O Azul Esparto Branco acertou a contratação do goleiro Sidão, ex-Botafogo, São Paulo e Vasco. O goleiro experiente de 40 anos vem para a disputa do Campeonato Paranaense de 2024. Ele estava no Concórdia de Santa Catarina e é o primeiro nome da gralha para a próxima temporada. A empresa já assinou o pré-contrato junto ao atleta, na ideia de ter um atleta experiente, na ideia de tentar, espero que ele possa vir brigar para jogar. Além do Sidão, a gente deve anunciar mais dois novos goleiros. Uma posição essa que a gente cuidou aqui, foi muito criterioso, no sentido que as últimas duas temporadas a gente não teve muito êxito nas consultações. Então, nesse sentido que a gente chegou no nome do Sidão. O Sidão atleta com muita experiência, já com um histórico de Série A e Série B. O Sidão, a gente buscou aí como que estava a última temporada dele, a vantagem. Sabemos que é um atleta muito comprometido. É um atleta que, inclusive, nesse período, ele está treinando lá no CT do Figueirense. Tivemos um encontro com ele lá, acompanhamos o treino. Então, nesse sentido que a gente traz ele. E estamos muito confiantes em montar um elenco competitivo, um elenco que esperamos que essa vez a gente brigue, não só pela permanência na primeira divisão, que é fundamental, mas que a gente possa brigar com objetivos maiores, que é alcançar o calendário nacional. Nesta temporada, o goleiro disputou 11 jogos do Campeonato Catarinense e as 13 partidas da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Concórdia. É com muita honra que eu hoje faço parte do time Azulis e muito em breve a gente se encontra aí para que a gente possa buscar os nossos objetivos, tá bom? Um grande abraço a todos e até breve. A expectativa agora é confirmar o técnico e depois completar o elenco que irá jogar na primeira divisão. A gente já conhece a competição, sabe como funciona a competição e é nesse sentido que a gente traçou de ter uma equipe bem equilibrada. De novo, como atletas experientes, com atletas com jovens promessas e com o tempo, né, Martão? Nós, por ser um clube formador, a gente ainda demanda. Os nossos atletas que iniciaram o processo, eles têm 17 para 18. Então, nós somos atletas prontos ainda para jogarem no profissional.